Vamos lá, roda, roda, vamos ver. Muita gente aqui, hein? A nossa querida Anitta. Recentemente, a cantora Anitta se envolveu em algumas polêmicas com fãs, mas muito talentosa e bonita. Vamos ver o que a gente vai ter aqui pra Anitta hoje. Coloca aí. A Anitta sempre rende notícia. Depois da polêmica do preenchimento labial, a cantora é alvo de novas críticas. Durante um show, a funkeira saiu correndo após um fã invadir o palco para lhe entregar um presente. No último fim de semana, ela aparece impedindo segurança de retirar um garoto do palco. Seus seguidores não perdoaram e acusam de ter armado a situação a fim de se redimir dos últimos ocorridos. O que será que o nosso trio pensa a respeito de tudo isso? Tudo bem? Tudo bom. Roberto, você sabe que um amigo meu falou outro dia que a gente já estava vendo o futuro das pessoas em maio. Mas é bom, né? Porque a gente já sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Lógico. Então vamos lá. Anitta, muito bonita, muito competente. Está realmente nesse momento, vivendo um bom momento que eu acredito profissionalmente. O que que o astral... Plano espiritual. Plano espiritual, é, plano espiritual reserva pra ela. Olhando o karma dela, Luciana, ela sempre vai estar envolvida em polêmica, confusão. No amor vai ser tudo difícil pra ela, ela terá um caminho difícil no amor. Mas como artista, profissionalmente, o plano espiritual me mostra que daqui pra frente ela vai brilhar muito, muito. Ela deixa de ser uma funkeira pra ser realmente uma artista muito mais forte, uma apresentadora. Os caminhos profissionais pra ela tá muito aberto. Mas no amor ainda há muita dificuldade. Agora é o seguinte. Anitta, que história é essa? Olha só. Mulheres do Brasil. Ela diz que não precisa de homem pra ser feliz. E vai fazer ainda um manual para as mulheres solteiras. Atenção você que é solteira. A cantora Anitta usou sua rede social para conversar com seus seguidores, como de costume. Gente, eu tô em uma dúvida que paira pela minha cabeça. Por que os maiores aspiracionais femininos são mulheres que têm maridos ou relacionamentos super bem-sucedidos? Será que a maior vontade da mulherada é ser uma parceira perfeita? É adquirir bons duradouros, incríveis? É ter um relacionamento sério? Sério? E desta vez, a cantora brincou ao dizer que é muito feliz solteira. Acho que eu vou criar um manual de como ser feliz solteira. Porque assim, eu sei que eu fico brincando aqui, reclamando que não aparece boa nenhum. E realmente, não aparece de vez em quando, aparece. Ok, mas a maioria do tempo é sem ninguém mesmo. Mas eu reclamo de brincadeira. Na real, real, eu tô bem feliz. Anitta ainda afirmou que com os amigos que tem e o trabalho, ela não precisa de um namoro para ser feliz. Na real, real, eu super me completo com amigos maravilhosos, amigas incríveis, essas bichas que eu ando. Isso é tudo certo, é um trabalho incrível. E por falar em amigos, Anitta mostra toda feliz que não está sozinha, está acompanhada de uma amiga na cama. É porque é uma história divertida e engraçada de compartilhar com vocês. Todo mundo achando que eu tô viajando o Brasil inteiro, pegando todo mundo porque eu rebolo. Na verdade, eu tô aqui com uma amiga minha conversando, mas tá tudo bem também. Ai, gente, tô tão feliz que eu não tô mais solitária. Ai, eu tô muito feliz, gente. Arrumei uma companhia com mim. A gente entende e apoia que Anitta seja feliz sozinha. Mas caso ela resolva namorar alguém, pretendentes não irão faltar. E eu vou deixar você imaginando. Sexy baila e me deixa com as ganas. É nesse som que meu corpo se agita. Eu te provoco e me jogo.